Olá, gente! Meu nome é Júlia. Hoje eu vou contar a vida da Priscila Alcântara, Espírito Santo. Espírito Santo, é incrível quando eu me sinto, quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar, quando meu coração arde com Tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim não quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo templo, vivendo um novo. Eu prefiro Te ouvir e cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem inundar o meu ser.